Familation, ó, Familation, Familation, ó, vídeo passado, mano, eu fui x1 com ele no Emulation Champions, ele me amassou, me embagaceou, você jogou muito ou eu que joguei mal? Joguei e foi muito. Beleza, então, né, ele tá dizendo, né, e eu falei assim, vamos desafiar, então, desafio é o seguinte, você é de AWM e eu de AWM, só vale AW, família, tudo bem que na primeira, ah, fala. Ó, se você for de outras armas, eu abaraço ainda de AWM. Ah, não, não, eu vou de AW, você vai de AWM e vamos ver quem vai levar melhor, mano, eu vou ganhar. Você é ruim demais da AW. Família, ó, quero ver agora, ó, chuva de like, beleza, todo mundo sai deixando likezão aí e se inscreve no meu canal de live e me segue lá na boia, primeiro link da descrição, beleza, e vambora. Na partida. Pum. 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 Vai perder. Aqui, ó. Mano, ó, se liga, você vai perder, você vai tomar, mano, você vai tomar um couro agora, menino, porque eu tô a lenda da AWM no Emulation Champions, família, eu acho que eu sou, né, pelo menos não sei. Você perdeu e feio e morri da sua cara. Óia, m... Vamos lá, vamos pro x2zão insano, família. Vamos ver quem vai levar melhor aqui no bagulho. Só vale AWM, mas a primeira partida a gente não consegue comprar AW, tá vendo? Então eu vou lá de deserto. Então vamos de M500. Ah, eu vou de deserto. Ah, vai, já, vai roubando já, né, ladrão. Nem compra gelo não pra economizar o ouro. A lenda. Hum. É, meu ladrão roubado com a risa, melhor. Ó, meu ladrão roubado com a risa, ó. Ô, cacete. Olha. Olha. Mano do céu. Então você, então, é bom pra ficar inaberto e paradão, então. Ai, peraí, peraí. Caramba, disso dá a cabeça. Ai, mano. Ai, então. Caraca, dá peitão também. Pega a W na Emerson Ayrton, se você tiver condição de pegar uma W. É, eu tenho condição, já peguei ela. Já peguei, então. Eu vou juntar mais um dinheirinho pra pegar duas. Ai, meu garoto. Não, quero ver. Coisa linda, garoto. E é, sem gelo infinito. Ah, é? Caramba, você tava na outra casa. Mano, na moral. Ó, mano. Vem. Vem, x1zão de AW. Cadê você? Tá correndo? Não, só parei pra rilar o kit. Ai, 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 ai. Não, não, não. Começa girando, não, girando, não, girando. Ai. Eu sou muito ruim até de AW nessa porcaria de ser emulador, velho. Eu odeio emulador, mano. Na moral. Ai, acho que você tem que ter umas aulinhas com alguém que joga emulador, hein. Ah, na moral, mano. Que raiva. Tô jogando dois na AWM. Um pra dar um tiro e o outro pra dar o capa. Um pra dar um tiro e o outro pra dar o capa. Ai, isso é engraçado. Vem, meu garoto. Ah, lá, lá. Família, lá, lá. Passou, passou, passou. Caraca. Ai, caraca. Ah, você tá correndo, então. Você tá correndo. A Leandro tá correndo, família. Já tomou uns 150 ali pra abrir. Ai, tomou mais uns 150. Ai, essa aqui vai ser mandando emulsa. Mandando emulsa. Tá. Meu Deus, bate ali, bate ali. Pera aí. Toma a palma, hein. Olha, seu bultão. Ih, tá com palma. Cara, você tá... Ai. Otário, vai tomar agora o famoso 10 mil capa agora. Eu vou ver se eu consigo dar uma metralhadora de AWM, só. Vamos ver. Ai. Toma aí, Otário. Tomou umazinha aí. 3 a 1 pra lenda. Não vou perdoar, não vou perdoar. Vai ser umazinha só, velho. Meu Deus do céu, que x1 de AWM feio, família. Na moral. Sou o Jordan, família da AWM. Tá ligado, né? A lenda. Ah, menino que eu tô apelão. Ó, outro dia você dá uma agachadinha. Você fazer, tipo assim, você dá um emote e fazer um... E você dá um tirinho. Ah, não tem nem emote. Minha conta é de boot. É, não, mas dá pra você fazer emote de boot. Igual assim, você agachar assim e você me dá o capa. Não, não, não. Vem outra, vem outra, vem outra. Não é jogo infinito, é sério? Ah, é sério? Porque eu não queria, porque eu não sei tacar gelo mesmo. Corre não. Cadê você, mano? Eu sou o botão, família. Não bagulho. Dá um pulinho. Dá um pulinho. O cartil, agora pegou, pegou, pegou. Vira, boneco, vira, boneco. Eita, agora eu não vou... Meu Deus, certo. Ai, não. Só o botão. Otário, tá tomando um couro com a T1. É o botão da W mesmo, família. Caraca, velho. Mano, tô humilhando, família, na WM. Só mano, isso é outra lenda mobile. Tá tomando um couro. Ai, comprei o colete. Eu comprei o colete e o capacete. Só os burros que comprem o capacete no X1 da W, você não sabe o que é. E olha ali, e você é outra burra. Vamos ver, vamos ver então, vamos ver se você não é bom. Bota a cara aí, então, CC. Você é bom, bota a cara. Bota a cara. Bota a cara aí, você é bom. Bota a cara, você é bom. Vou dar um capinha só, velho. Ai. Meu Deus, eu morri. Ai, caraca, vai não, boneco. Meu Deus do céu, eu morri. Ai, caraca. Bota a cara pra subir, bota a cara. Rila aqui que não, doidão. Tô rilando, relaxa. Relaxa aí eu me falo. Ai, ai, ai. Caraca. Meu Deus, eu tiro no teto, velho. Meu Deus do céu, família, meu Deus do céu. X1 de boot aqui na W. Ai. Mano, boba agaçada. Ai, meu Deus do céu. Tô sem a ciência da W, velho. Perdi a ciência da W. Ai, caraca, vai não, mano. Vai perder de 7 a 1. Oi, 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 oi. Muito bootinho, muito fraquinho. O nome dele é Arturzinho. Muito bootinho, muito fraquinho. O nome dele é... Vamos trocar de longe agora, então? Bota a cara aí na pista aí. Vamos de longe agora. Tá bom, eu não comprei nem colete de capacete. É, vamos lá. E outro burro ainda. Comprei mais do capacete. Comprei não, já tinha já, porque você não me deu nenhum capa até agora. Nem me matou. Você matou uma vez o botão, família. Muito fraquinho. Agora eu peguei a manha da W, família. Agora eu peguei, mano. Ó, botou a cara é capa. Vai, eu tô aqui na pista. Vamos, trocação de longe. Vem, vem, bota a cara na pista. Vai, vai. Tomou já uma. Vai tomar outra. Vai tomar outra. Vai tomar outra. Vem, Arturzinho. Vem, Arturzinho. Tô sem habilidade, doidão. Olha, Arturzinho. Botão, família. Vem, Arturzinho. Vem, Arturzinho. Bota a cara. Trocação de longe mesmo. Menino com o outro insano. Vem, Arturzinho. Olha, Arturzinho. Botou a cara. Tomou umzinho. Tomou umzinho também. Olha. Então você é bom, então. Vem. Vem, também. Ai. Volta a perna. Tomou. Tomou. 6x1. Tá tomando o moro do emulador. Tá com pau doido. A lenda, família. Tomar de 7x1, mano. Vai tomar de 7x1. Vai. Vambora, vambora, vambora. Vem. Mano, por quê, mano? Ah, vou parar. Agora eu tenho uma estratégia. Você não me... Tem estratégia? Então, beleza, então. Eu quero ver sua estratégia, então. Vai tomar um coro. Tá 6x1, família. Mais umazinha já era. Mais umazinha já era. Cadê você? Nossa, meu irmão. Eu só preciso, família. Aprender a trocar rápido de arma. Fora isso, mano. Eu já dei uma melhoradinha só na minha cena. Cadê você? Vem. Vem. A galera tá falando só o menino do coelho. Só porque só o menino do coelho tá matando. Tá ligado? A lenda mobile. Vem, Arthurzinho, insano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, fala. Fala agora, que é boot. Eu mudei minha cência. Minha cência tava ruim. Agora eu dei uma mudadinha na minha cência. Tá ótimo. Vai jogar. Tá ótimo. Eu quero ver, então. Vamos ver, então. Vai trocar mais não. Vamos lá, Arthurzinho. Quero ver se você botar a cara ali, ó. Ali, ó. Ali na frente ali, ó. Quero ver se você botar a cara aqui, ó. Vai pra lá, vai. Vai, não? Vou sim. Vai, vai. Não, né? Tá com medinho. Tá com medinho, né? Tá com medinho. Então fala de quem tem com medinho. 150. 150. Vem, vem. Tomou uma zinha. Tomou uma zinha. Não vou ter pra cima com tudo. Vou humilhar. Vou humilhar, família. Vou humilhar. Cadê você? Vem. Vem. Tomou. Corre não. Tá com medinho? Tá com medinho? Vai, vai, atacar. Vai, atacar. Olha, meu irmão. Vai, meu irmão. Vai, meu irmãozinho. E bugou no último time. Bugou. Ah, é? Bugou o quê? Vem, vem, vem. Tá correndo? Tá com medinho da lenda? Tá igual um leão ruxando, família. Tá igual um leãozão ruxando da lenda. Vem. Peraí você. Olha, tá lá nas costas. O botão. Tá se escondendo como um ratinho. Tá se escondendo como um ratinho. Caraca. Novo, pega não. Merde. Mano, por que que queira? Só dá peitão? Só peixe. Ganhei NXU de AW no emulador. Mano, também. Só dá peitão pra peste. Mano, eu não sei por que eu não peguei a Loki, velho. Nem eu precisava. Ah, não, família. Humilhei. Perdeu o botinho. Ai, botinho. Dá beijinho. Dá beijinho aqui, dá. Dá beijinhozinho. Muito fraquinho, família. Humilhei, família. Bagacei ele. Fala aí. Dá um recado aí pra rapaziada aí. Que você é um botãozão insano. Perdeu pra mim. Perdeu na WM. Que ele fala que ele é bom na W. Tá bom. Tirando meleca? Ah, não. Ele tirou meleca no final do vídeo ainda. Esse porcão, família. Esse foi o vídeo de hoje. Bagacei. Muito fraquinho. Nem clicou. Dá finaliza o vídeo aí. Fala aí, rapaziada. Joguei mal mesmo. Meu irmão é muito bom. Fala. Fala que sua irmã é muito bom. Fala. Fala que sua irmã é muito bom. Não. Ah, ficou bolado. Só fica bolado. Booty. Qual é a arma que eu te apagasse? Qual é a arma? Qual é a arma aí? Deserte. Deserte? Não, né? Não, Deserte. Então, beleza. Não, Deserte. Próximo canal. X1 na Deserte, família. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou.